E o governo vai investir quase 2 bilhões e 300 milhões de reais na contratação de equipes para o fortalecimento da atenção primária de saúde. A repórter Gabriela Noronha tem as informações. O recurso será destinado a mais de 2 mil municípios para ampliação de serviços e credenciamento de novas equipes da atenção primária, porta de entrada do Sistema Único de Saúde. São mais de 2 bilhões e 280 milhões de reais liberados pelo Ministério da Saúde, sendo que, deste total, cerca de 689 milhões serão investidos ainda este ano. O ministro da Saúde lembrou que o fortalecimento da atenção primária é prioridade e vai ajudar, inclusive, a tratar pessoas com sequelas da Covid-19. É importante salientar que vivemos um ambiente pandêmico, onde o principal problema de saúde pública são as complicações agudas da Covid-19, notadamente naqueles pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. Mas nós temos que enfrentar as complicações agudas das doenças prevalentes, como é o caso do infarto, como é o caso do AVC, e os problemas crônicos das doenças prevalentes, a exemplo da hipertensão arterial, do diabetes, problemas oncológicos. E esses problemas crônicos, eles são enfrentados nas unidades básicas de saúde. E esses problemas crônicos já são enfrentados nas unidades básicas de saúde. Obrigado.